Os conflitos militares estão explodindo com força no mundo. Na semana passada, falamos do disparo de um míssel drone submarino e com capacidade nuclear da Coreia do Norte em direção ao Japão, que felizmente caiu no mar. Mas foi o suficiente para que o governo japonês acionasse um alerta de perigo, pedindo que a população de Hokkaido, que seria o suposto alvo, se escondesse em porões. E nos últimos dias, uma base militar americana foi atacada com uma chuva de mísseis na Síria. Os americanos revidaram, exterminando alguns dos inimigos no conflito que ocorre na região. Na Ucrânia, a situação é caótica e, nesse momento, o governo brasileiro recebe o poderoso Sergei Lavrov, um dos homens de confiança de Vladimir Putin, que desembarcou hoje, dia 17 de abril de 2023, para consolidar sua rede de aliados. Ele chega em um momento que o presidente brasileiro voltou da China, onde esteve com Xi Jinping, fortalecendo a aliança econômica com os chineses, que são os principais aliados da Rússia e um dos principais rivais dos Estados Unidos. Falando em Xi Jinping, ele teve a proeza de unir os governos da Arábia Saudita e Irã, amenizar os ânimos dos dois e enfraquecer a presença americana no Oriente Médio. Também falamos sobre isso na semana passada. E ainda nesses últimos dias, membros de uma equipe da Organização das Nações Unidas foram executados em meio a mais um conflito no mundo. E olha que eles estavam no cumprimento de uma missão de paz. Você acha que todos esses fatos e conflitos acontecendo ao mesmo tempo faz com que a gente se aproxime de uma guerra mundial? Vai falando aqui pra gente. O mundo tá vivendo no caos e no vídeo de hoje vamos saber como ocorreu a execução dessa equipe da ONU. Vamos saber também como foi a chegada de Sergei Lavrov no Brasil, quais os planos de Putin com os brasileiros e como isso afetará o conflito da Ucrânia. Aliás, como isso afetará em uma eventual coalizão mundial, caso aconteça uma guerra de maior escala. Você acha que o Brasil vai estar do lado da OTAN ou da Rússia e da China? E qual o lado certo na sua opinião? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou à Brasília nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Ele tem uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty. Depois, Lavrov deve encontrar com o presidente brasileiro no Palácio do Planalto e trazer alguns recados de Putin. De acordo com o governo brasileiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia com certeza será um dos temas da visita do governo russo. Lavrov chega no momento em que o presidente do Brasil volta de uma visita à China e também que a postura do presidente brasileiro na política internacional tem despertado contrariedade dos Estados Unidos. Tanto é verdade que fontes da diplomacia norte-americana demonstraram insatisfação com falas do presidente brasileiro na viagem oficial que ele fez na semana passada à China. Aliás, você acha que o presidente brasileiro está fazendo besteira ao irritar o governo dos Estados Unidos ou acredita que são os americanos que estão fazendo alarde sem motivo algum? Por outro lado, o governo do Brasil defende que a visita que ele fez à China significa reconstruir e manter os laços com todos os parceiros sem exceção, independente das tensões geopolíticas em outros lugares. Até porque visitou os Estados Unidos primeiro. E os principais parceiros comerciais do Brasil são a China e os Estados Unidos, não se esquecendo que o governo brasileiro depende muito da Rússia para importar fertilizantes. Mas o presidente brasileiro quer ir além e desempenhar um papel de mediador da paz no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele até sugeriu a ideia de um clube de paz, de países neutros e vários líderes estrangeiros, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e o líder chinês, Xi Jinping. Além disso, o presidente brasileiro enviou seu assessor especial Celso Amorim para discutir as perspectivas de paz com o presidente russo Vladimir Putin em uma viagem discreta à Moscou no final de março. O governo do Brasil criticou a postura dos Estados Unidos de fornecerem armas para a Ucrânia e disse que o país precisa parar de incentivar o conflito. Isso irritou muitos americanos. O governo brasileiro também responsabilizou a Ucrânia pelo conflito, o que piorou esse sentimento por parte dos Estados Unidos, que, ao contrário, vêem a Rússia como responsável e, desde o início, comandaram a imposição de sanções econômicas ao país presidido por Vladimir Putin. Na sua opinião, os Estados Unidos e a Ucrânia tiveram parcela de culpa no conflito? Ou você acredita que a culpa é toda da Rússia, que é ambiciosa em querer parte do território ucraniano? O fato é que o Brasil está se aproximando da China e Rússia, que são dois dos principais rivais geopolíticos dos americanos. A China é forte, aliada da Rússia e não condena, como o Ocidente, a invasão da Ucrânia. A visita de Lavrov, que também vai estar na Venezuela, Cuba e Nicarágua, que são ditaduras anti-americanas, é outro motivo que irritou demais o governo americano em Washington. E, embora o Brasil tenha votado para condenar a invasão russa nas Nações Unidas em março, o presidente brasileiro sempre foi neutro em um posicionamento direto sobre o conflito. Recentemente, o governo brasileiro sugeriu que a Ucrânia deveria considerar abrir mão da Crimeia para concretizar um acordo de paz. E também disse que os Estados Unidos e a Europa prolongam e encorajam o conflito na Ucrânia. E você acredita que em um mundo altamente polarizado e muito diferente do que era nos dois primeiros mandatos do atual presidente do Brasil, ser imparcial tem um preço cada vez mais alto? Você acredita que o Brasil deve assumir de vez um lado? Mas nem tudo é guerra. De acordo com o governo brasileiro, os ministros brasileiro e russo abordarão parcerias nas áreas de comércio e investimento, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação. Lembrando mais uma vez que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. O insumo é crucial para a indústria do agronegócio brasileiro, um dos motores da economia do país. Em 2022, ano em que começou o conflito na Ucrânia e os russos passaram a sofrer sanções econômicas das potências ocidentais, o comércio bilateral da Rússia com o Brasil atingiu a marca recorde de quase 10 bilhões de dólares. Outro detalhe que saiu na imprensa na semana passada é que Lavrov traria ao Brasil 5 toneladas de carga misteriosa, classificada como bagagem diplomática. Os itens que o político russo carrega não seriam de conhecimento do governo brasileiro. A preocupação é que entre as 5 toneladas de material desconhecido, existam armamentos ou materiais para uso do exército russo, ou mesmo dinheiro não declarado. Além do material desconhecido, o ministro está acompanhado de 18 agentes de segurança e inteligência russa, segundo a imprensa internacional. Agora vamos falar dos membros da ONU que foram exterminados ontem em um outro conflito que acontece no mundo. Após um grupo paramilitar tomar o palácio presidencial do governo do Sudão, membros da ONU foram exterminados em um ataque violento. O país tem um dos piores índices de liberdade de imprensa do mundo. A crise no Sudão começou em 2019 com a saída do presidente Omar al-Bashir do poder, lançando o país em instabilidade política. O Sudão do Sul é atualmente presidido por Salva-Kir Mayardit, conhecido pelo chapéu em estilo cowboy, que virou sua marca registrada. Eu não sei se você se lembra, mas ele mandou prender seis profissionais da rede estatal de TV por conta de um vídeo em que parecia estar urinando em si mesmo durante a execução do hino nacional em uma solenidade. Dois generais disputam a influência política no Sudão, sendo o comandante do exército sudanês general Abdel Fattah al-Burhan e o general Mohamed Hamdan da Galo, que controla uma força paramilitar de 100 mil soldados. Esses paramilitares têm participado de conversações sobre a transição para um governo civil que substituiria o regime militar no comando do Sudão. Mas a escalada de violência que começou nesse sábado mostra que um acordo está totalmente fora de questão. E nesse cenário, o acesso da população a informações confiáveis também fica cada vez mais difícil. Segundo Repórteres Sem Fronteiras, a mídia de rádio, em grande parte dominada pelo governo, é a principal fonte de informação para o povo do Sudão. Mas agora vou falar sobre os três membros da Organização das Nações Unidas que foram exterminados. Eles eram funcionários que atuavam no Programa Mundial de Alimentos da ONU e foram atacados no sábado agora, dia 15 de abril de 2023, quando se dirigiam para o trabalho, na região de Darfur. E isso é o que se sabe sobre eles até o momento. E diante dessa nova tentativa de golpe no país, o Programa das Nações Unidas decidiu suspender, pelo menos por agora, as atividades no Sudão. A ação dos paramilitares somada aos confrontos com o exército do país deixaram centenas de civis executados do final de semana para cá e milhares de feridos. O grupo paramilitar, comandado pelo general Mohamed Hamdan Daglo, afirmou ter assumido o controle do Palácio Presidencial, da residência do chefe do exército do Aeroporto Internacional de Khartoum, que é a capital do país, além de aeroportos na cidade de Meroui e Ião Obende. E o general paramilitar ainda assegurou que eles não vão parar antes de assumir o controle de todas as bases militares. O exército oficial do Sudão disse que mobilizou a Força Aérea para contra-atacar. Tanto o grupo paramilitar quanto o exército sudanês reivindicam o controle de instalações estratégicas e da sede do governo. Em meio ao embate, os grupos opositores concordaram em abrir um corredor humanitário para a retirada de feridos. O que se vê até agora é uma grande crise. A capital Khartoum viveu uma noite imersa em conflitos, com vários disparos e explosões. E a violência se mantém após terem ocorrido no sábado diversos confrontos nas ruas, ataques aéreos e ameaça entre os paramilitares e membros do exército que comanda o país desde o golpe de 2021. Fala aqui pra gente se você acredita que todos esses conflitos vão desencadear uma crise econômica e forte recessão. E com base em tudo isso, se acha que em 2023 a gente escapa do início de uma terceira guerra mundial. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!